Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, mais uma vez estamos aqui, não é para começarmos mais uma videoaula, mas um momento aí de aprendizado, onde vocês mesmo que de casa vão aí receber orientações, informações e vão conseguir dar continuidade às suas atividades. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. E olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre entrevista. Olhem só, a gente já vem aí a algumas videoaulas, não é? Estudando sobre os textos jornalísticos. E a gente já observou que os textos jornalísticos podem estar presentes em diversos meios de comunicação e que são textos aí muito importantes por ter como principal objetivo nos passar informações. Podem ser oralizados, podem ser escritos, impressos, não é? Impressos. A gente pode ter acesso às informações através da leitura, da audição, da visualização e aí são textos que compõem gêneros textuais, né? Grupos de textos aí que nos permitem nos informar de diversas formas, é, trazendo aí, é, trazendo aí, é, formação de opinião, observação, é, de ações do cotidiano e a gente pode, através dos textos jornalísticos, nos tornarmos aí pessoas informadas. Entre os textos jornalísticos, entre os gêneros que compõem o grupo dos textos jornalísticos, a gente tem justamente a entrevista. E essa imagenzinha que a Pro colocou aí não foi à toa, não é? Porque quando a gente pensa em entrevista, a gente lembra logo aí do microfone, do repórter fazendo perguntas a determinada pessoa, mas a entrevista é um gênero textual, independente dela ser oralizada, né? Porque as perguntas, elas podem ser oralizadas, as respostas também, a partir desse processo de perguntar e de responder, um texto é construído e esse texto exige aí uma estrutura e uma organização própria, com regras, né? Com formas de organizar, de escrever, de construir, fazendo parte aí daquilo que a gente entende como a estrutura desse gênero textual que é a entrevista. E aí, para começar, a Pro traz justamente a observação da imagem, né? De uma repórter ou de alguém fazendo entrevista. Quando a gente pensa em outros textos jornalísticos, como a notícia, como a reportagem, principalmente, a gente pensa logo no papel do repórter, do jornalista, na produção, né? E também aí na divulgação desses gêneros textuais. No caso da entrevista, é importante a gente observar, nem sempre a entrevista vai ser feita aí por um jornalista ou por um repórter, porque as entrevistas, elas podem compor ou serem elementos de outros gêneros textuais e estarem presentes, sendo apresentados por outros profissionais que não são especificamente o jornalista ou o repórter. Por exemplo, uma entrevista, ela pode estar em um programa, né? Com um apresentador, com uma apresentadora, porque as entrevistas, elas podem abordar diversos temas e podem ser realizadas a diversos tipos de pessoas, em relação a profissões, em relação a apropriação de conhecimentos importantes, né? Então, o entrevistado e o entrevistador são aí os personagens principais, né? Desse processo de construção da entrevista. São os integrantes do processo de entrevista. A pessoa que faz as perguntas, que é o entrevistador, e a pessoa que responde, que é o entrevistado. E para ser um entrevistador, não precisa necessariamente nós termos ali um repórter ou um jornalista. Vai depender do tema abordado e de onde essa entrevista vai ser divulgada. E aí a gente já sabe, né? Você já sabe aí o que são textos jornalísticos. Nós já estudamos, já observamos, que os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, pelas revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. E aí a gente tem uma lista de gêneros textuais que fazem parte aí do grupo dos textos jornalísticos. E nós podemos citar a reportagem, a notícia, a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna, a resenha, entre outros gêneros textuais. A PRO colocou em destaque aí a palavra entrevista, justamente porque é o gênero textual que estamos aí estudando, né? Vamos observar as características e a estrutura nesta videoaula. E aí, para começar, como leitura do dia, como a leitura de observação e análise desta videoaula, a PRO traz aí uma entrevista ilustrada, para que a gente perceba em relação à sua estrutura, como as palavras, como as frases na construção do texto de uma entrevista se organizam. E aí é uma entrevista, a gente já observa ali pelo título, uma entrevista realizada aí para a Emília, a Marquesa de Rabicó. E aí tem escrito, entrevista com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi postada aí em 30 de julho de 2015, nesse blog que a PRO colocou o nome. E é importante, antes da gente fazer a leitura, observar que Emília é um personagem fictício, né? Faz parte aí da obra, no sítio do Pica-Pau Amarelo, obra inventada pelo escritor Monteiro Lobato. Mas aí a gente traz essa análise, né? Com as perguntas e as respostas dadas a Emília, mesmo entendendo que se trata de um personagem fictício, mas observando principalmente a estrutura desse gênero textual, onde aparecem perguntas e respostas, tá certo? Então, fazendo de conta, né? Entendendo aí que, neste momento, a entrevistada é a Emília e que a gente precisa entender as suas respostas, a gente vai observar agora a entrevista que Emília deu para essa revista aqui, ou para o entrevistador. Então, vamos lá. Então, existem aí algumas perguntas, né? A Pró não colocou a entrevista na íntegra, mas a gente pode observar através do que foi apresentado aí, entre as perguntas e respostas, como a entrevista pode ser estruturada. Ali do lado está aí o site, o endereço eletrônico, onde essa entrevista, inclusive a entrevista com outros personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, pode ser encontrada. Então, vamos lá? Aparece no primeiro momento, né? O pronunciamento ou a fala da revista. Diz assim, Emília, conta pra gente como foi que você nasceu. E aí Emília responde. Apesar de todos já saberem como eu nasci, vou repetir mais uma vez. Eu nasci de uma saia velha de tia Anastácia e nasci vazia. Só depois de nascida é que ela me encheu de pétalas de uma cheirosa flor cor de ouro e dá nos campos e serve para estufar travesseiros. Essa flor, pra quem não sabe, é a maceia. Aí a revista pergunta. E você, foi sempre assim, bonitinha? E Emília responde. Quem dera. Quando eu nasci, tinha os olhos parados como os de qualquer boneca boba. Dizem que eu era muito feia. Mas com o tempo, fui melhorando. Tia Anastácia e Narizinho foram dando um jeito aqui, outro ali. E agora eu sou assim, a boneca mais linda do mundo. E a revista então continua, faz a pergunta. E quando foi que você começou a falar? E aí Emília responde. Ah, foi graças a umas pílulas falantes que o doutor Cara de Coruja, lá do Reino das Águas Claras, me receitou. Pois só engoli e pronto, virei a maior das faladeiras. E aí a revista novamente pergunta. Emília, quando foi que você se tornou marquesa? E Emília responde. Sabe, eu adoro o título de marquesa, mas detesto ser casada com Rabicó. Narizinho foi quem me convenceu a casar com aquele porco comilão. Disse que ele era um marquês, que foi transformado em porco por uma fada má. No dia, hein? E aí ela continua com a resposta e outras perguntas aparecem, né? Realizadas aí pela revista, quando a Emília dá essa entrevista. A prova é observar junto com vocês a estrutura mostrada até aqui em relação a esse gênero textual que nós estamos estudando, que é a entrevista. Então, entre a sua composição principal, a gente observa a presença de perguntas e de respostas. E é importante a gente perceber que existem aí dois participantes principais da organização, da estruturação desse gênero textual, que é o entrevistado e o entrevistador. E aí, observando a entrevista que nós acabamos de ler, mesmo ela não estando completa, né? Mas observando aí as informações trazidas pelo trecho do texto, qual tema trata a entrevista, né? A entrevista fala sobre o quê? Essa entrevista que nós realizamos a leitura agora, né? A Pro foi lendo e acredito que vocês foram acompanhando a leitura junto comigo. Nós percebemos que o tema trata aí da fala da vida, né? Da narração da vida aí de um determinado personagem, que no caso aí do texto é a Emília. Na entrevista aparecem perguntas. Para que essas perguntas servem? As perguntas, elas vão orientando, né? Elas vão dando seguimento à construção estrutural da entrevista. Já que a base desse gênero textual é justamente perguntas e respostas. E aí é importante que vocês percebam que a entrevista entendam quais são as características desse gênero textual. Por isso que a Pré colocou a nota aí, porque nesse momento você até pode pegar aí o seu caderno e anotar a definição, o conceito, o entendimento para a entrevista, para que você consiga aí acessar quando necessário e também compreender, né? Com mais detalhes, compreender melhor quais são as características desse gênero textual. E aí a entrevista, ela é um gênero textual jornalístico, a gente já observou isso, não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. A entrevista, ela pode ser oralizada ou pode ser apresentada em forma de texto, né? Escritas, vinculados aí nos mais diversos meios de comunicação, abordando diversos temas. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, podendo ser além de jornalística, uma entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, uma entrevista social, etc. Então o ato de perguntar e obter respostas pode ser utilizado para a construção, para a validação, para a complementação de um texto jornalístico, mas pode também ter outras funções de obtenção de informação, como por exemplo, entrevista de emprego, como entrevista que o psicólogo faz para o paciente, em busca aí de levantar informações sobre determinado tema, ou no caso aí, sobre o entrevistado. E aí elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos também, como a notícia e a reportagem. E a gente já percebeu como a entrevista, né? Ela complementa as informações, tanto da notícia quanto da reportagem, servindo aí para que as informações trazidas nesses gêneros textuais, informativos, jornalísticos, elas sejam mais validadas, né? Elas sejam mais consistentes, que tenham mais credibilidade, porque existem ali pessoas relatando, participando com suas informações pessoais, suas informações práticas, vivenciadas, independendo ali do tema que está sendo tratado, ou na notícia ou na reportagem. E a entrevista, ela é marcada pela oralidade, produzida pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o entrevistado. Então, por mais que a entrevista, ela trate aí, em relação à produção posterior de um texto escrito, né? Impresso e divulgado nos meios de comunicação, ela passa por esse processo de oralidade, onde as perguntas são feitas e as respostas são dadas. Então, a partir daquilo ali, o texto escrito vai ser produzido ou não, porque dependendo da forma como a entrevista vai ser transmitida, ela vai ficar apenas na oralidade. Mas é preciso haver aí uma estruturação, tanto antes de se pensar nas perguntas, quanto também depois, né? Quando se vai produzir o texto, é a partir das respostas que foram dadas. Mas lembrando aí que a oralidade é uma marca muito importante e presente nesse gênero textual. E aí, quais são as características da entrevista? As entrevistas, elas são textos informativos ou, né? Opinativos, ou as duas coisas, informativos e opinativos. E é interessante pensar aí na emissão de opinião, porque é algo aí muito livre, dependendo da pessoa que vai ser entrevistada, do tema que vai ser abordado, né? Opiniões vão ser dadas, tanto de quem está perguntando, quanto principalmente de quem está respondendo. E aí a gente observa aí a presença, né? Desses personagens, desses participantes do processo de construção do gênero textual entrevista, que é o entrevistador e o entrevistado. Além disso, ela vai misturar, ela vai misturar, mescla, né? Mescla da linguagem formal e informal, ou seja, mistura das linguagens aí, formal e informal. Porque existem, né? A possibilidade dessa mistura. Porque a pessoa que está entrevistando até pode utilizar em suas perguntas, né? A linguagem formal. Mas dependendo de quem estará respondendo, né? As respostas dadas vão ali estar direcionadas, estar relacionadas ao tipo de linguagem que cada pessoa utiliza, né? Normalmente. Então as respostas podem vir utilizando também a linguagem formal, ou trazerem aí características da linguagem popular, trazer características da linguagem informal. também vai aparecer aí a linguagem dialógica e oral. Porque, na verdade, esse processo, né? Onde as perguntas e as respostas, elas vão se processando, elas vão acontecendo, tem a oralidade como marca importante e se constitui num diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Marca do discurso direto e também da subjetividade. Por que o discurso direto? Porque as respostas, elas são passadas, mesmo na produção do texto, da mesma forma como o entrevistado respondeu. Então não existe ali uma construção a partir da resposta. Existe a transcrição da resposta dada por quem está sendo entrevistado. E aí, como a Pró falou, as opiniões, elas vão aparecer de quem está entrevistando, mas principalmente de quem está respondendo. Por isso, a subjetividade, né? Aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa acha, vai estar muito claro, principalmente nas respostas. E aí, como é que a entrevista, ela se estrutura? A estrutura da entrevista compreende aí três momentos principais. A introdução, as perguntas do entrevistador ou entrevistadores e também as respostas dos entrevistados ou de um entrevistado só. E depois disso, a conclusão. Então é importante perceber que, mesmo que seja oral, existe um processo de construção textual. Então existe uma introdução com a apresentação do tema, com a demonstração das informações que vão ser obtidas através das perguntas e das respostas. Vai existir o roteiro norteador com perguntas e respostas a serem dadas. E a partir disso, a conclusão, que é a análise, né? Das informações que foram coletadas a partir do que foi respondido. E aí a entrevista, ela pode ser precedida por um título e, algumas vezes, né? Por um subtítulo. Isso a gente está falando quando a entrevista ela é transcrita, né? Ou ela é impressa. Quando a partir das perguntas e respostas oralizadas, ela vai ser aí transformada, né? Ela vai ser construída de forma escrita, de forma textual, para ser divulgada aí nas revistas, no site da internet, no jornal. E aí é muito importante estarmos atento, assim como em todos os outros textos, às pontuações utilizadas na construção desse gênero textual. Então, a pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização guiando e organizando o texto a ser lido. No texto, os sinais dão ritmo, dão fluidez, e evitam confusão. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Não é possível compreender as ideias do texto. E a gente percebe aí na entrevista um destaque para o ponto de interrogação, que é justamente o ponto que marca as frases aí interrogativas, as frases que nós compreendemos e entendemos como perguntas. Já que esse tipo de frase se constitui na organização estrutural desse gênero textual. E aí, a importância da interrogação aparecer quando se faz a pergunta, é muito interessante ser observado por quem está lendo uma entrevista impressa, uma entrevista escrita, porque ali a gente vai perceber qual frase se relaciona à pergunta. E a frase que não aparece é a interrogação ou, de repente, não pode aparecer, mas a gente já vai entender que não tem a interrogação se dá justamente na frase que corresponde à resposta. E aí, para ilustrar melhor como a entrevista acontece, como a importância da oralidade está presente nesse processo de construção do gênero textual à entrevista, a Pró trouxe um vídeo, é bem curtinho, mas é bem interessante, a Pró espera que vocês observem aí na possibilidade dessa entrevista, tá certo? Então, se atentem aí de olho no vídeo. Mônica! Nós percebemos através desse vídeo de forma divertida, utilizando principalmente a característica do humor, o quanto é importante esse processo dialógico que acontece na entrevista, onde o entrevistador faz perguntas para que o entrevistado responda. No vídeo aí, mesmo que rapidinho, a gente percebe que esse processo não acontece, porque o entrevistador pergunta e antes de receber a resposta ele já faz outra pergunta. Então, o processo de construção do gênero textual em relação às suas características, em relação à sua estrutura, ele fica impossibilitado de acontecer. E aí, quando a gente organiza uma entrevista, é importante a gente escolher o tema, porque a entrevista pode ser um texto utilizado para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. e é importante a gente saber quem nós estamos entrevistando, conhecer o tema, conhecer o assunto do qual as perguntas vão se originar, porque através das respostas outras perguntas podem surgir. E aí, é necessário elaborar um roteiro. Como é que é a elaboração desse roteiro? É justamente tendo como objetivo claro e apresentando as perguntas. Então, o roteiro da entrevista é basicamente as perguntas a serem feitas, a serem realizadas pelo entrevistador. Além disso, a organização da entrevista pode ter aí o título, que vai estar relacionado ao tema, ao assunto abordado pelas perguntas e respostas. Então, o título norteará melhor o objetivo delimitando do tema proposto, bem como incentivará o leitor à sua leitura. E aí, também a revisão, que é a parte final e tão importante quanto a inicial, que é a observação a partir das respostas dadas, daquilo que serve como conclusão, como entendimento das informações passadas pela entrevista. E aí, para finalizar, a Pró trouxe aqui uma entrevista. lembra aí que a Pró falou que para fazer uma entrevista não precisa ser repórter, não precisa ser jornalista? Pois é, a Pró aqui é professora e agora vai me entrevistar, certo? Então, olha só o que a Pró colocou, eu vou te entrevistar. Eu tenho aqui algumas perguntas e a Pró vai fazer de conta agora que ela é aí uma entrevistadora famosa e vou te fazer umas perguntas. A Pró não vai estar ouvindo, é óbvio, né, o que você está respondendo, mas vamos fazer de conta que estamos num diálogo, né, onde a Pró é entrevistadora e você é o meu entrevistado ou a minha entrevistada. Então, mesmo que eu não te escute, fale aí as suas respostas, tá certo? Vamos fazer de conta que estamos nos vendo, nos ouvindo, né, você me escuta, você me ouve, eu não lhe vejo nem lhe escuto, mas a gente vai fazer de conta que esse processo está acontecendo. como se você estivesse aí num programa de televisão ou eu fosse, de repente, um jornalista aí e estivesse te entrevistando. Então, vamos lá. Estamos aqui com um aluno, um aluno aí do quinto ano e eu sou a professora Vanessa e estou para entrevistar aqui esse aluno, né, saber algumas informações sobre a vida dele. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é apresente-se. Qual é aí o seu nome completo? Qual é a sua idade? Hum, olhem só. Do que é que você mais gosta na sua aparência? Do que é que você de repente aí mudaria, né? Gostaria que fosse diferente? Hum, ótimo. E qual foi aí na sua vida, nas suas vivências, nas suas experiências, o seu maior mico? Hum, já apagou algum mico aí? Vixe, foi mesmo? Olhem só. E eu tenho mais uma pergunta para você. A nossa entrevista ainda não acabou. O que é que você que lhe deixa aí com raiva? O que é que você tem raiva quando acontece e você fica enraivado? Eita, é mesmo? Olha só. Mais uma pergunta aí para o meu entrevistado ou minha entrevistada de hoje. Qual a sua maior qualidade e qual é o seu pior defeito? Hum, dizer a qualidade é fácil, né? Dizer o defeito é que todo mundo se aperta, mas ninguém é perfeito. Todo mundo tem alguma coisa aí que pode ser considerada um defeito. Pronto, responderam? Ainda não acabou a nossa entrevista. Pratica algum esporte? Qual é o seu esporte favorito? Se não pratica aí, qual você gosta de ver, né? De assistir? Qual que você acha muito interessante? Ótimo, né? Os esportes aí são muito importantes para a vida da gente. O que você mais gosta de comer? Hum, a gente está falando agora de comida. Qual é a sua comida preferida? Olha só, não é? Que delícia. E se você fosse um animal, qual animal aí você seria? Hum, que legal. E temos mais alguma pergunta. O que você considera importante numa amizade? realmente isso é importante, viu? E aí chegamos à nossa última pergunta, né? A última pergunta da nossa entrevista exclusiva. O que você faz para melhorar o mundo? Eita, se não faz nada, está na hora de fazer. E se faz alguma coisa, que bom, não é? Às vezes o mundo já começa dentro aí de ações simples que nós podemos fazer dentro da nossa própria casa. E aí, gostaram das perguntas? Deram respostas? Deu tempo, né? Dessas respostas? Pronto. As perguntas que a Pró colocou aqui são só para orientar aí que vocês que vocês observem como uma entrevista pode ser estruturada, tá certo? Observando aí que as perguntas e as respostas elas se constituem aí nas frases, né? Mais importantes da estrutura de uma entrevista. E a nossa aula termina aqui, certo? A Pró espera que tenham gostado e a gente se encontra aí no próximo momento. Se preparem agora, ó, para responder as atividades preparadas aí por seu professor ou professora. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.